Oi meus amores, estou bom com vocês. Hoje não vai ter ninguém do vídeo, sinceramente. Só sei que eu não estou em casa, né? Como vocês podem ver. E gente, eu ganhei um monte de coisa, tipo de tripéças, coisas de Natal. Então depois eu mostro pra vocês outro dia, porque eu não trouxe tudo. Eu já trouxe um dos meus equipamentos. Eu acho que não é tudo. Daí eu estou na praia, estou viajando, né? Eu estou de pijama, eu só quero pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal. Ativar o sininho e a notificação pra você não perder nenhum vídeo novo. Não, só não, só tá quieto, porque hoje não vai ter muita. Mas eu vou mostrar mais ou menos pra vocês como que é o apartamento. A gente está num apartamento, gente. Então não vou tirar do equipamento, esse é o último equipamento. Dá pra diminuir. Se aparecer barulho no fone de roupa, tá, gente? Ó, aqui é a sala. A cozinha. E aqui tem tipo um área de serviço. É muito legal, gente. É muito legal, porque a praia é muito legal, sabe? Daí aqui tem, né? E aqui tem quem? Olha quem está aqui. Gente, eu só vim mostrar aqui o nosso quarto. Ó, o nosso quarto está bem organizado até, olha. Tudo arrumadinho. As malas, tudo. Vamos lá, vem pra mim, por favor. Ó. Bem organizado. Então, a cama aqui, vai ter duas camas, né? E, gente, daí aqui tem já o quarto da minha mãe. Ó, do meu padrasto. Aqui, não vou explorar o monte, né? Aqui, desculpa pelo barulho, que eu acho que vai estar tendo obra aí, tá bom? Daí, me perdoe. Ai, quase que eu ia deixar a luz acesa, daí minha mãe me mata. Se eu deixar a luz acesa, mas ok, né? Daí, ali é a cozinha. E eu estou gostando muito daqui, que não é um lugar, tipo, chato, não é um lugar diferente. É um lugar diferente, porque ele é silencioso, tá? Olha, olha, olha essa vista, gente. O sol é muito bonito. Eu não sei o que eu estou fazendo isso, eu posso simplesmente virar assim, olha. Que tem um equipamento de eu virar assim. E daí, gente, esse vídeo não. E depois, talvez eu faça um vídeo com os presentes de Natal meus, do meu irmão. As coisas são bonitas. Eu só queria mostrar a luz pra vocês o tour aqui um pouco, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. E talvez eu faça um vídeo de hoje, se o meu Deus quiser, tá bom? Tchau. 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 Tchau.